salve salve rapaziada beleza como vocês estão estamos aqui para mais um vídeo e desta vez rapaziada estamos de volta aqui no nosso modo carreira aqui no ufc um disputa de três mod 2024 beleza vambora rapaziada vamos dar uma olhada aqui em quem você vai me oferecer nós temos aqui algumas lutas nós temos o iri pro rasca o iri pro rasca provavelmente não está muito bem aqui no ufc ele está em décimo no ranking é uma subida braba de rank né a gente sobe bastante no ranking ganhando do décimo colocado é ele mesmo mano eu não vou na leção da raquete porque está muito baixo no ranking né 15º nós vamos de ir pro rasca um protaco iri né é um lutador 100% em pé praticamente então a gente vai pegar e vai investir bastante aqui na luta em pé vou finalizar minha habilidade aqui ó essa habilidade minha vai para nível 3 né vai ficar mais forte possível é bom bora rapaziada vamos levantar o iri pro rasca lutador dificílimo mais uma luta difícil nossa mais uma luta que catapulta a gente muito isso é o evento principal da noite e hoje e agora live do red rock hotel e casino em las vegas e aí é 3 rounds de UFC light heavyweight division introducing first fighting out of the blue corner this man is a striker he stands 6 feet 3 inches tall weighing in at 205 pounds fighting out of sao paulo bairro E agora, lutando do lado esquerdo, este homem é um macheteiro coletivo, ele está 6'4", com 205 lbs, lutando do vellum, Brasil, Yuri Ganesha! Vamos embora galera, vocês viram aí, é o evento principal, fizemos a nossa primeira luta de evento principal. Toma! Ah, levou a primeira. Vamos embora, mano, tomar cuidado com o ProHas, que é muito brabo. Só tem o ProHas brabo, né mano? Você vai me ser, cara. Nossa Senhora! Ele chuta muito o corpo. Ai, ai, ai! Calma, calma, pega, 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 pega e tira! Meu Deus! Ai, droga, calma. Vamos com calma. Nossa Senhora, mano, olha o ProHas, velho. Olha o ProHas. O ProHas tá mais com medo de mim do que do Poatan, cara. Toma cuidado aqui. Calma. Agora ele vai bater, vai bater, vai bater, vai bater. Sai. Calma. Toma. Beleza. Boa combinação, hein. Boa combinação, cara. Boa combinação, velho. Abre o corte nele ali. Caramba, ele é muito forte, mano. Olha isso, mano. Calma. Vamos com calma aqui. Minimizar erro Ah, não, de novo, mano Que isso? Ah, droga Droga, droga, droga Ah, é muito forte, mano Nossa, sobrevivi, mané Não sei como eu sobrevivi Ah, era Sobrevivi, mas não sobrevive muito não, mano Calma Levanta, 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 levanta Não posso levar mais um Aqui é a estratégia completa agora Completa Agora aqui é a estratégia completa, agora aqui eu preciso fugir Se eu levar um soco eu caio Eu sou nocauteado Que feio, mano, de cair duro Nossa senhora, quase E ele nem suou, velho Nem suou, nem suou É impressionante o nível de força A diferença de força Dos golpes Eu acertei ele muito mais, mano Parece que ele nem sentiu o golpe Agora é a estratégia, mano Protegi esse queixo aqui com a minha vida Beleza, ele tá vacilando também Mas esse round é dele Esse round é dele É isso Vamos com calma Vamos com calma Caramba, mano Acho que eu devo estar com, sei lá Uns 90 ali Calma É isso, na estratégia, mano Na estratégia, na estratégia Tem uma chance ainda Mas é na estratégia Tem que ser na estratégia Tá aí Ganhou o primeiro round Primeiro round dele Deu 3 knockdown Se liga, ó Mandei o rodado Ele mandou, ó BUM Nossa senhora Deitou meu lutador Do jeito que ele já caiu Do jeito que eu caí, velho Levei um Um queixo também, né Aí essa daí Eu balancei também Levei 2 knockdown, velho Não sei como eu sobrevivi A esses golpes aí, né Ele errou, ó Ele errou A sorte me que eu consegui Movimentar a cabeça ali Ele errou Mas ele também tá arrebentado Vambora, vamo ver o quanto eu recuperei Eu recuperei um pouco, né Então eu consigo tentar ganhar um round agora Vamo ver Tem que ir no contra-golpe agora É a estratégia completa Ai, 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 ai É o que não pode acontecer isso aqui, ó Ah, já é Se ele acertar um soco no meu Eu sou nocauteado Ó lá Ó lá Deixa ele fazer o que Não deixa ele fazer postura, não Não deixa ele fazer postura Beleza Sai Sai daqui Sai Sai Vaza É isso Nossa Como, mano Opa Atenção com um total, velho Que tensão, cara Que tensão, velho Que tensão É isso É atacar em cima do contra-golpe dele Contra-atacar Tem que tomar muito cuidado com defesa de queda agora Mas eu vou contra-atatar Toma Olha Nossa Quase que ele acerta Vamos lá Errou Calma Calminha, calminha Mantém, mantém Vamos manter Beleza Beleza Caramba, mano Olha, você viu Eu acerto umas 15 nele Ele me acerta duas e eu quase desmaio Um grande golpe de braço Ah, boa combinação A gente está ficando em cima Meu amigo, quase Não, 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 não Sai fora Não Ah, que mentira Que mentiroso Não, não, não Deixa não Agora é desespero Agora é desespero Aqui é desespero Bateu o desespero Bateu o desespero Opa Nossa senhora Acertou meu corpo também Pô, o Prohasco é muito brabo, mano Eu levei muito golpe de necessário no começo, né Não contra-ataquei ele do jeito certo Aqui eu estou contra-atacando do jeito certo Eu acho que esse round eu estou ganhando, né Mas Estou na mesma situação Eu não posso levar mais golpe Calma Vamos com calma Vamos na calminha Oma Oma, Prohasco Um minuto para sobreviver aqui Eu não posso levar queda Se eu levar um soco no chão Eu vou cair Toma cuidado contra a golpe dele Ele está esperando, mano Ele está esperando, cara Está vendo? Ele está esperando, ó Está esperando para mandar Olha lá, falei Beleza Calma 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 Vamos para o terceiro round Vamos para o terceiro round Esse round é meu Esse round é meu O que ele levou de pancada nesse round aqui É brincadeira Ai, quase, mano Achei que ia nocautear ele Mas está aí, mano Vamos para o terceiro round, cara Rapaz, que tensão, mano Vamos lá Vamos dar uma olhada Deu uma queda em mim Ele me deu um knockdown Não, eu acertei ele, ó Olha onde é que pegou esse chute Ele deu essa queda aí, né Não sei como eu sobrevivi Mas sobrevivi Agora é tudo ou nada, galera Eu sei que provavelmente eu perdi o Segundo round Pode ser que eu tenha perdido Agora eu vou arriscar, cara É ser nocauteado ou nocauteado, velho Mas é dentro da estratégia, né Eu não vou ser louco também, né Vou manter a minha estratégia Nossa, ele está acertando muito o meu corpo Quando ele acerta o corpo Ele deixa brechas Ah, levou Calma O jogo virou O jogo virou Calma Agora quem não pode levar a pancada é ele Levou Caramba, eu não caio Gramado Isso Peguei 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 O que eu tenho? Parou Acabou o juiz Acabou o juiz Acabou o juiz Acabou o juiz Beleza Rapaz, que luta tensa, mano É isso, mano Na estratégia A gente não tem queixo, né Mas a gente tem estratégia A gente tem estratégia Uma hora eu vou ter que nem aguentar Mas ela pôr muita pancada Ele apanhou muito mais do que eu Tá aí, mano Conseguimos uma vitória importantíssima Contra um adversário puríssimo, né Quase me nocauteou e freou o meu hype, né Nossa, a cara dele, mano O refeiro Dan Murgliata Há pedido um stop para este conteste Em 1 minuto, 5 segundos Na 3ª round Declarando o veneno Do T.P.O. A MACHINE A MACHINE É o seu veneno Tá aí, mano Que luta, hein Que luta Meu primeiro evento, né Que eu sou O número 1 do card, né O evento principal Bom, estamos em 11º no ranking agora, né Agora a gente só faz luta grande, né Acredito eu E é isso, galera Eu vou encerrar o episódio por aqui Essa luta foi um pouco maior, né Como eu falei pra vocês Quando as lutas forem Forem nocaute Ou for alguma outra coisa Eu faço mais lutas por vídeo Tá? Mas essa daqui foi muito tensa Foi um pouco maior Então eu vou fazer só essa no vídeo Beleza? Eu vou encerrar por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Se curtiu, deixa o like Se inscreva no canal Que é muito importante E ativa o sino das notificações Para não perder nenhum vídeo Muito obrigado Se assistiu até aqui Fiquem com Deus Valeu Falou Tchau, tchau